Saí de casa achando que tudo daria certo, deveria ter desconfiado só pelo ângulo do vídeo. O uniforme é lindo, ah, não consegui comprar, só aceitava caixa e eu só tinha CRT de crédito. Tive que deixar, pra buscar depois. Peguei 99 moto, e quase morrida estava conferindo, se estava viva. Coloquei o endereço no matiz pra buscar o adesivo escolar, anda e anda. Passei em frente à casa, que vou me mudar pra morar sozinha, tô ansiosa, ah, e não achei o endereço. Vou me mudar pra bairro que me perdi, eu pedi informação na rua e cada um falava uma coisa. Mandei MSG avisando que estava perdida. Fiquei no vácuo, chamei um carro, e conferi mais um T se estava viva. Em frente à minha casa é número, aí como o Uber não aceita, lote, né, quadra, aceita só número de casa, aí eu te passei o número do vizinho, 692. Fiquei em frente mesmo na minha casa, não tem, tá? Pequene falou antes, espero que, e a que DT dê certo. Vamos começar. Deu tudo certo. Deixei um rim, na Prolar. Ansiosa que sou, resolvi pegar a noite mesmo. Endereço do vizinho deu certo. É lindo, apaixonada. Quase morri, mas passo bem.